Minhas queridas amigas, minha moral intransponível, como tão bem disse a Paula Sarmento, que em nome do Núcleo de Lisboa organizou este jantar, agradecendo também as palavras da minha porta-voz, a Maria Dita Pinto Correia, para vos dizer que se nós chegamos aqui, a vós o devo em grande parte. Esta é a candidatura da sensibilidade humana e quem mais melhor do que vocês, mulheres, para saberem o que é que é a sensibilidade? Vocês que, muitas entre vós, inclusive, já tiveram um ser no vosso ventre e sabem a importância que tem a vida. Eu tive seis grandes mulheres ao meu lado. A minha querida mãe, que já cá não está e que me marcou, e a quem eu devo a vida. A minha mulher já aqui referida, a minha irmã Leonor, que está à luz naquela mesa, que é a minha experiência. Posso-vos prometer que comigo em Belém, nunca como antes, haverá tantas mulheres em Belém. Eu continuo em frente, porque este é o meu destino e este destino não o dou a mais ninguém. Este é o meu destino. Obrigado. 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 Obrigado.